Fala galera, como eu falei, hoje a gente está cheio de vídeo aí pra vocês, a gente vai trazer bastante conteúdo, então eu peço a vocês, pra vocês se inscreverem no canal, tá rolando lá no meu Instagram o sorteio de uma camisa, Diego Leonardo Gonçalves, oficial, dia 30 é o sorteio, então não deixa de correr lá não. Perfil, Botafogo retira proposta por Cavani e promete ir forte por Fernandinho. O Botafogo retirou a proposta pelo centroavante Edson Cavani e informa o perfil transfer 24 horas, apesar de não descartar totalmente, mas hoje o momento dele, eles querem ir atrás do Fernandinho, que também é alvo do Atlético Paranaense. Diego, mas não são posições completamente diferentes? São posições completamente diferentes. Eu até acho, ah, o Fernandinho vai ser útil no Botafogo hoje, já que o Botafogo contratou vários volantes. Sim, porque ele também é um volante de marcação, né? Hoje o Botafogo tem o Patrick de Paula, tem o Oyama, que não tem a pegada do Fernandinho. Se você olhar ele taticamente, ele pode fazer uma função também bem interessante. Então, eu gosto muito do nome do Fernandinho, acho que ele ainda tem muita linha pra queimar aqui no futebol brasileiro. E o Botafogo tá de maneira bem ativa aí no mercado, de maneira bem forte e realmente surpreendendo aí no mercado da bola. Valeu, galera! Tamo junto! Qualquer situação de contratação, de algum nome novo que surgir, a gente corre e informa pra vocês, porque a prioridade é sempre deixar vocês informados de tudo que acontece no noticiário obneio. Um beijo, um abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Fui! Valeu!